Deus está aqui, Deus está aí. Estamos começando mais uma H11 e você é bem-vinda, bem-vindo. H11 é assim, é uma vitamina de fé para você. Abrimos a Bíblia e com simplicidade, com inspiração do céu, a gente medita um pouco e vamos crescendo na graça, no conhecimento. Hoje quero que você abra a palavra em Jeremias capítulo 15, verso 6. Diz assim, ó, você me rejeitou, diz o Senhor, você vive se desviando, por isso porei as mãos em você. Porque, olha só, Deus estava falando com o povo de Israel. A gente estudou muito sobre isso na série Jeremias e também na série Ezequiel, que terminou recentemente. Mas o que quero sublinhar aqui para nós hoje é a dor da rejeição. Eu não sei se você já foi rejeitado para um trabalho, para alguma coisa. Ser rejeitado é algo difícil, é bem difícil. Talvez, não sei, você tenha se candidatado a um determinado trabalho e uma seleção foi feita, tinha você, mas tinha também uma outra pessoa ou mais candidatos e um outro candidato venceu, você não venceu. Para superar aquele momento, geralmente, há necessidade de se ter uma força muito grande, porque a rejeição, ela provoca uma dor. E quando olho para esse texto aqui, eu contemplo uma dor sendo provocada em Deus. A Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e declarou que a dor da rejeição, ela é provocada no cérebro, é uma coisa real. Então, a universidade diz, na pesquisa, que a rejeição, ela provoca uma situação no cérebro da mesma forma que o cérebro trabalha quando há uma ferida. Ou seja, para curar uma ferida, para tentar sarar aquela ferida. É o mesmo tipo de dor. É uma ferida provocada. E você ouviu o que Deus está falando aqui? E é Deus falando, gente. Ele diz, ó, você me rejeitou, diz o Senhor. Se olharmos com cuidado aqui esta palavra, nós vamos perceber uma dor em Deus. Uma dor no nosso Senhor eterno, provocada por nossa rejeição. Ou seja, quando o rejeitamos, quando o rejeitamos, serví-lo adequadamente. O Senhor nos chama constantemente para o servirmos, com paixão, com amor, com gratidão. Aí não vamos provocar esta dor da rejeição em Deus. Ah, que o Senhor nos ajude a não provocarmos esta dor da rejeição no nosso eterno. Eu quero dizer sim para o Senhor. Israel, o povo de Israel, rejeitou o Senhor. Nós estudamos isso profundamente. Lembram? Verdade, a dor causada no Senhor foi muito intensa pela rejeição do povo de Israel para com Deus. Então, eu vim aqui hoje falar isto para que a gente possa pensar um pouco e dizer, Senhor, eu jamais quero te rejeitar. Eu não quero rejeitar a tua palavra. Não quero rejeitar o teu chamado. Não quero rejeitar a oportunidade que me concedes para ser relevante nessa terra. Para ser uma bênção nessa terra. Eu não quero te rejeitar, Senhor, não. Eu quero aproveitar cada oportunidade que me concedes. Maravilhoso, né? Que essa seja a nossa oração nesse dia. Que você possa pensar nisso e dizer a verdade. Eu não quero rejeitar as oportunidades que o Senhor me concede. Especialmente a oportunidade de ser salvo. De ter uma vida boa, transformada. Através do poder do eterno. O poder de Deus agindo em mim através de Jesus Cristo. Eu não te rejeitarei, Senhor. Aí, claro, vem muitas perguntas de que forma rejeitar. Rejeitar ao Senhor não dando ouvidos a sua palavra. Tentando viver da nossa própria forma. Achando que somos melhores do que os outros. Achando que não precisamos da graça e da ajuda de Deus para caminharmos nessa terra. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós Te queremos. E essa é a nossa declaração desse dia. Amém. É isso mesmo. Termino o H11 de hoje. Deus abençoe você e até amanhã. 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 Deus abençoe você e até amanhã.